A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é um brinquedinho do capeto, é o cachorro Jaqueline, o nome de verdade dele, e ele fica tentando morder o brinquedo, quando ele tá no bolso, ele fica correndo e pulando. Antes da Maria falar ação, ela fala brinquedinho, ela faz barulhinho, e ele fica louco. Ação! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.